A pausa é para garantir a foto com quem é referência, profissional e talvez futuro colega de trabalho. Aqui, o sonho é fazer parte de uma grande equipe automobilística. E os palestrantes pertencem nada mais, nada menos, que a maior escuderia do mundo, a italiana Ferrari. Esse projeto tem características multidisciplinares, ele envolve alunos de todas as engenharias, especificamente a mecânica, a mecatrônica, porque são as características automobilísticas, mas todas as engenharias estão envolvidas. Isso é bom para o crescimento profissional dele. Abre portas, eles trabalham com mais intensidade, respeito a hierarquias, ou seja, é uma formação quase que integral num projeto como esse. O automobilismo foi o foco dos palestrantes durante o evento Shell Escuderia Ferrari, realizado na Mackenzie, em São Paulo, capital. Para eles, a área é uma das mais promissoras para os futuros engenheiros mecânicos. E antecipar a escolha pode significar mais dedicação, mais conhecimento e uma melhor colocação no mercado. Olha, tem engenheiro para tudo ali, até eu acho que a pessoa que cuida dos pneus, ele tem uma formação de engenharia, ele deve ser pegadinha em alguma coisa. Então, é um ambiente muito desafiador, extremamente técnico e competitivo. Então, qualquer diferençazinha que você apresenta, que você traz de novidade, você pode ganhar. Ian Albston, um dos palestrantes, está envolvido com o automobilismo há quase 40 anos. Ele viaja pelos grandes prêmios da Fórmula 1 no mundo e destaca a parceria com o campeão Michael Schumacher. Ele diz que é um grande desafio criar um novo combustível e manter as marcas da escuderia, mas que acredita nisso e a equipe corre atrás dessa possibilidade. A parceria vai longe e um grupo de alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aquele todo empolgado no início da reportagem, vai representar a instituição numa competição de carros elétricos nos Estados Unidos, mostrando alternativas mais econômicas. A própria Fórmula 1 hoje já tem motores extremamente compactos, de 1,6 litros, e tudo isso, na verdade, para fomentar e pensar na questão sustentável também na competição e na promoção de desenvolvimento de novos projetos, que os alunos do Mackenzie, junto com a coordenação dos professores aqui da Universidade, também fazem essa parceria. Legenda Adriana Zanotto